Não fala mais nada pai, você é um desastre. O que você acha que eu vim fazer aqui, hein? Me diz. Não precisa dizer, tá escrito na sua cara desde o momento que você entrou aqui. Que eu vim pra pedir perdão, eu vim pedir pra você voltar, fazer as pazes. Não foi isso que você achou? Eu tenho vergonha de você. Que tipo de amor é esse que humilha? Eu não consigo entender como você pode amar e não ser amado. Quando é que você vai entender? Quando é que você vai entender que ela não vai voltar pra você? Você quer saber o que ela veio fazer aqui? Quer? Ela veio pedir pra te internar. Ela acha que você é um caso perdido, que se eu não te internar agora você vai acabar morrendo na calçada. Será que agora você consegue entender? Ela não veio aqui pedindo pra você voltar, não. Ela quer que você vá embora da vida dela pra sempre. Caramba, pai, como custa dizer isso pra você. Tudo que todo mundo quer é te esquecer. Tá bom. Que pariu? Obrigado.